As chuvas torrenciais estão a afetar grandes partes da Grécia, em especial a capital, Atenas. A Proteção Civil Grega lançou um aviso à população da região de Ática, onde fica Atenas, pedindo às pessoas que fiquem em casa evitem ao máximo as deslocações não necessárias. Por enquanto não há notícia de cheias ou de estragos causados pela chuva, mas os serviços meteorológicos prevêem um agravamento da situação. As chuvas fortes estão a atingir toda a parte oeste da Grécia continental, incluindo Atenas e Tessalónica e também as ilhas do Mar Jónico.